Boa tarde, pessoal. Acabamos de chegar aqui, no município de São Bento do Sul. Igreja Matriz. São Bento do Sul, num domingo, dia 23 de setembro de 2023, duas horas e 35 minutos da tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui no centrão, então. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá pro centrão, lá. Muito morro, gente. Muito morro aqui, ó. Cuidado de montanha. Amém. Salve do Sul não é uma cidade plena, tá pessoal? Vou pegar a esquerda Ombro do Sul Ombro do Sul Se for querer ver mais coisas do município de São Pedro do Sul, nós temos no canal aí, um vídeo legal aí, olha. Olha a estilosa da casa ali, a antiga, olha, olha o tipo dela. Aqui nós estamos na igreja já, vamos ver se a gente acha um lugar para não estacionar aí, para filmar para vocês essa praça, essa igreja aí. Olha, nós estamos no domingo, tá? Domingo o pessoal não fica por aqui não, olha a estilosa da casa aí, bonitona aí, puxar a esquerda. Vamos deixar aqui então. Vamos lá, dá uma olhadinha na frente da igreja. Nós estamos no centro de São Bento do Sul, tá, gente? Essa cidade, ela tem um chanque, as casas têm estilo europeu, gente. Isso aqui é um calçaldão, tá, gente? Domingo, o pessoal vai tudo para a praia, para o litoral. Olha que legal aí, olha. Olha o estilo da casa, tá vendo, gente? Olha aí, olha. É assim, olha. Olha, tem um posto de militar. Olha essa aí, olha o tipo dela. Vou passar por aqui, né? Gente, não tem ninguém, gente. Não tem ninguém na cidade. O importante é conhecer a cidade. Nós estamos querendo conhecer a cidade, a estrutura do município. Um lugarzinho aí para conversar, sentar no banquinho. Um lugarzinho aí para conversar, sentar no banquinho. Esse aqui é o estacionamento do nosso amigo, não estou me lembrando o nome dele Olha o horário do estacionamento, você vem aqui para o centro, procura o estacionamento, uma hora você fica R$4,00, está vendo? Este, vem aqui no centrão, está vendo? Então deixa o carro aí e vai passear um pouquinho aí Olha o tipo aí Olha, estão alugando uma casa estilosa aí Liga lá para eles, para montar um negócio aqui Liga lá para a news 47999066251 Olha, o César mostrou no vídeo lá, quanto é que estou quente alugando aquela sala no centro de São Bento Aí tu vê se vale a pena ou não vai, daí tu põe uma loja bonitona assim, olha a roupa que eles usam aí Aqui é frio, né? Aqui estamos na praça, na frente da praça Olha as aracuária Olha as aracuária ali, olha o estilo daquela casa ali Olha o cara construiu uma casa daquela bonitona na época, hein? O cara não era fraco Devia ter uma data, né, gente? Olha as aracuária ali, olha o cara, gente? A CIDADE NO BRASIL Esse ali se chama assim um coreto Na época eles vinham ali Faziam discurso, né Apresentavam, bandas E manteram esse estilo É, usa, mas não daquele Na época, né Na época era muito mais forte Tem um casarão ali Está pedindo socorro Uma reforma ali, deixa ele bonitão ali Está na igreja, tem aquela escadaria Está vendo que bonita Estilosa, né, a igreja Ali tem uma gruta E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Estão reformando Olha aí, que legal Cheio de café Cheio de café, gente E aí, Ana? E padrão congelado Já? Já? Oi, com licença Eu tenho que mostrar essas coisas lindas Olha só, gente No centrão de São Pedro Sul, uma padaria desse nível É pra comer à vontade Só o cheirinho que dá lá na rua A gente vem com um ímã Aê, garota Aqui, deixa eu ver como é o nome, Nata Olha Ali, ó Olha só, Nata A data, Nata 84 É, essas roupas aqui, gente Porque aqui em cima É frio, cara Preciso de roupa quente O que é aquilo ali? Rua Felipe Chimim Ó, o relógio tá certo, Nata Olha aí, gente Olha o tipo da roupa quente pra caramba Rua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheiro de gasolina. A hostilosa da casa aí, gente. Os caras construíam coisa bonita na época, gente. Um estilo castelo. Pelo aquele sino lá, não é um austríaco, não? Eles usam aquele sino lá. Não tem uma plaquinha, não diz nada ali, tá? É uma casa só. Devia ter um certificado. Olha lá, atrás do posto. É, não é aquela lá de... Tristilho? É, Tristilho, parecido. Então tá, gente. Vamos lá, vamos voltar lá pro central. Olha ali, Gita, o tamanho do pinheiro ali, ó. A gente chama de pinheiro, né? Porque é o costume da gente. Mas ali, o nome disso ali é Araucária, tá? Araucária. Olha o nome da rua aí, Nathal. Diz aí. Henrique... Henrique Schwarz. Schwarz. Vamos atravessar aqui, velho. Rua Felipe Schmidt. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ainda existe, Nathal. Esse telefone? Sim, não. Só tá à disposição, Nathal. Pode dizer que existiu, Nathal. Olha o tamanho do pinheiro, da Araucária, aqui no centro. Até eu tenho um... Tem um ninho de João de Barro, lá na... Muito bom. Olha, pessoal. Tem muita coisa linda pra mostrar nessa cidade aqui, tá? Mas o César só tá fazendo um geral aqui no centrão, tá? Peço desculpa, porque... Aqui, dá difícil explorar um dia inteiro essa cidade aí. Olha, tem um parque, né, Nathal. Tem um parque lá em cima que já filmamos. Tem bastante coisa que eu já filmei aqui no município. Aqui tem outro estacionamento. Um parque no ruler. A energia solar... Olha, está a energia solar ali, ó. Ah, sim. Parquímetro. 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 Olha que estilosa, vamos mostrar a lina divina, olha a chave das maniquinhas, 50% É o comércio gente, nossa cidade aqui, ele fecha o sábado de meio-dia e só vão abrir amanhã segunda-feira, entende? Então por isso que o comércio está todo fechado É porque aqui não tem turismo, não sei, o dia que tem uma festa não É que nem no litoral aqui, em semana aqui, mesmo assim não está funcionando tudo O calçadão é onde nós fomos Vamos conversar aqui, mas eu quero ficar desse lado O nosso bonequinho está funcionando, está liberado para nós Agora pessoal, nós vamos dar uma volta, vamos complementar o vídeo com uma volta aqui, vamos sair lá na BR Como é que é o nome dela? É, é para ser, né? Valeu Vamos pegar as plaquinhas ali, aonde que diz ali Para nós sair Caminhada boa aí, tá? Olha aqui Olha a casa bonitona lá Aqui é a loja e o café bonitona É a loja e o café Café Um bom bocado Nós tomamos café ali uma vez, estava frio E a gente parou lá embaixo, umas mesas onde a gente parou e alguém chegou ali Aqui Agora nós vamos passar na frente da igreja Agora nós vamos passar na frente da igreja Fazemos a pé Essa casa aí, ó, também Mentona Poxa, a gente tem entrada ali, né? Aqui nós temos que vir para cá, Natália Ó, tá vendo? E aí O que é que a gente vai ouvir? O que é que a gente vai ouvir? Um, acho que tá, tá, tá Um, acho que o que é que é que a gente vai ouvir É que a gente vai ouvir, é que a gente vai ouvir Eles vão ouvir a água Hotel Urubis Urubis é o nome do hotel Uma casa ali, duas, bonitona Bonitona no estilo da época Os caras tinham um bom gosto pra caramba Os caras tinham dinheiro mesmo Fazer uma casa estilosa Ponto o sol de frente Fazer o que? Aqui tem um hotel Tem um hotel aqui Hotel Leffel E tem um restaurante também junto Já dois hotel vimos Três, três Três, três, né? Três pediu Aqui Tchau, o micro-ondas aí Essa é a nossa São Bento do Sul, gente Aqui em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina Você pegando Joinville lá A estrada da Zona Francisca, você vem tranquilo Pra cá, tá? O seu destino aqui também é a BR-280 Nós pegamos lá em Jaraguá do Sul, Corupá Vinha pra cá Subimos a Serra do Mar Pra chegar aqui Eu fiz um vídeo lá de Corupá Fiz um vídeo da Serra pra você Tudo pra conhecer um pouquinho da Da região aqui A ver a Francisca É uma obra da Prefeitura Fazendo meio-fio, calçada Olha que bonita aí Depois põe umas fotos novas aqui Dá um tchan Deixa bonita a cidade aí Isso é muito bom Não, 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 não. Falce aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Pronto, estamos chegando aqui, gente. Agora nós vamos lá para o município de Campo Alegre. A esquerda aí você vai lá para o município de Rio Negrinho. Vou deixar para ele para outra hora. Não dá mais tempo, tá? De três horas da tarde. R$ 5,64. Olha o viaduto aí da BR-280. Não vem ninguém. Vamos lá. Olha aí. Aqui tem uma... Beleza? Vamos um pouquinho até lá em cima. Conhecer essa região aqui de São Bento, aqui na lateral da BR. Olha a banha. Olha a banha aqui, gente. Está bonitona. Quando eu vim aqui não tinha ela. Agora tem uma bonitona aí, olha. Estou aqui olhando o movimento da BR aqui, olha. Estou desconfiado que aqui não chega a ser a BR. Não é a BR-280. É a Dona Francisca. É lógico que você indo lá para Joinville, você está lá na BR-101, né, gente? Na parte norte de Santa Catarina. Joinville é a parte norte de Santa Catarina. Tem muita fábrica, gente. Muita fábrica de móveis aqui, olha. Em São Bento do Sul. Muita mesmo. De qualidade. Ali na frente, tem uma entrada que você vai lá para Curitiba, para a BR-116. Olha, uns 50 quilômetros, gente. E para Curitiba, quase 100 quilômetros. Aqui, nessa rotatória que tu vai ver aqui, olha. O lado esquerdo daí, tu tem que pegar. Aí vai para Pien, né, Ana? Pien. Pien. Pien, agudos. Entende? Tudo lá do Paraná, o limite aqui de... A divisa, né, Ana? Fragoso. Tudo lá para o lado esquerdo, tá, né? Aqui para um pouquinho, não vem ninguém. Vamos continuar. Aqui, ó. Vamos continuar. Vamos ver o que que diz aqui, ó. Aqui é SC418. Rodovia Deputado Genésio do Rec. Então, onde é que começa a menina da... Da Dona Francisca. Da Dona Francisca, né, Ana? Olha os meninos correndo aí, show de bola. Muito bom. Muito bom. Tá? Homecoming... Altención... Vamos ver. Valerio Deputado Genésio. Uma!! Olha aí, pessoal É isso aí, tá vendo? Valeu, então Um abraço, obrigado Não se esqueçam, por gentileza De dar um likezinho aí no canal, tá? Valeu? Tudo de bom Agora nós vamos lá para o município de Campo Alegre Ali na frente, ali Valeu? Abraço Obrigado Como diz Fuuu